Como fazer a quest completa do Javalin Black Myth e o Kong? Ah, que delícia, cara. Parece que eu tô voltando no tempo há uns 4, 5 anos atrás, onde o nosso foco era só dicas e tal. O canal mudou muito, mas quando eu tenho a oportunidade de fazer algumas dicas, por mais que as visualizações não sejam grandes e tal, não sei o quê, eu fico muito feliz, cara. É algo muito pessoal, meu, e me satisfaz demais. Agradeço ao mano Nandim Gatim, que foi quem sugeriu esse vídeo pra gente. Obrigado de verdade, e caso você tenha alguma sugestão de vídeo pra nós, comente aqui também. Ó, Calil, faz uma versão sua daquela dica XYZ, eu faço aqui sim, tá bom? Galera, é o seguinte, nesse jogo existe um Javalin, eu acredito, eu não tenho certeza, mas eu acredito que é o Javali do próprio conto do livro, cara. O Javali taradão lá, tá ligado? Bom, enfim. E você o encontra, ele está com uma ressaca e tal, ele é bêbado, e você precisa ajudá-lo, levar alguns itens pra ele e tal. E aí, no final, ele vai te dar um item muito importante, na verdade, um item, cara, imprescindível, pra você enfrentar o último boss desse segundo ato, que é o local onde você o encontra ali também, né? Então, presta atenção nessa dica, não perca, fica comigo até o final, pra não perder informação nenhuma e tirar essa quest de letra. A primeira coisa que você precisa saber é que no segundo ato, você explorando o mapa, você vai chegar aqui, ó, no Penhasco do Medo Aglomerado Rochoso, beleza? Chegando aqui, pessoal, você só precisa vir aqui pra direita e seguir reto o caminho que eu tô fazendo aqui, ó. Vai ter alguns inimigos aqui, provavelmente a primeira vez que você chegar aqui, você vai enfrentar alguns inimigos. Aqui vai ter uma cerquinha, só passar por ela e relar nela que ela vai quebrar, tá ligado? E lá longe, ó, já dá pra ver o nosso Javali Bebum. Olha ele lá. Seguinte, chegando aqui, o nosso amigão tá bêbado, né? E o primeiro item que nós precisamos, né, pra ajudar ele e tal, pegar e entregar, é um item que o deixe sóbrio. O item em questão é a Pedra Sobriedade, tá vendo aí? E pra você pegar ela, Basta você ir na Formação do Vento Amarelo, Ponte Descanso do Torvelinho. Olha aí. Chegando lá, é só você seguir o caminho que eu tô fazendo aqui. Vai ter alguns inimigos, tá? Se você não quiser enfrentar, não é obrigatório, mas eu aconselho, porque, pô, XP é sempre bom, né? Experiência é sempre boa. No meu caso, eu não vou enfrentar, porque eu já passei por aqui. Inclusive, eu já peguei o item. Então, eu tô de boa. Ó, esquerda, direita aqui, direita de novo, esquerda, e direita. Aqui dentro dessa casinha, vai ter um pote, e nesse pote, o item que nós precisamos. Beleza. Agora que nós temos em mãos o item pra despertar nosso amigo da ressaca, vamos lá e entregar. Agora, ele já está acordado, morrendo de fome, e ele está indo pra um lugar que, provavelmente, você já conhece, que é o Templo do Tigre. Aquele tigre que todo mundo tá penando pra passar, né? Mas calma, você não vai precisar enfrentar ele ainda, não. E, ó, antes mesmo da gente ir lá, né, no caminho do tigre e tal, e falar com o nosso amigo Javali, é importante já adiantar um caminho, tá? Você vai precisar de Lótus de Jade, esse item aqui, que você vai... Ele vai pedir isso aqui pra você, então você vai ter que entregar isso aqui pra ele lá. Então, antes de ir lá, é melhor você já pegar. Existem dois lugares onde, com certeza, você vai conseguir pegá-los, tá? Um lugar fácil pra você encontrar é logo no início do Ato 2. Tem um laguinho lá, com alguns desses itens e tal. Se você já tiver passado por esse lugar, provavelmente você já passou por lá. Pra voltar, ó, basta você vir aqui no Vila da Barreira Arenosa e depois a entrada do vilarejo. Beleza? Ó, só seguir esse caminho que eu vou fazer aqui, ó, que você já vai sair naquele laguinho de novo, onde você encontra mais daqueles itens. Ó, vem pra cá, cuidado pra não cair. Ali embaixo é onde você enfrenta aquele boss sapo amarelo. Ó, já estamos de volta no começo do Ato, ó. Tá vendo ali, ó? Ó aqui. Vamos lá. Viu? Lotus de Jade. Tem vários deles por esse laguinho. Outra maneira de conseguir esse item, pessoal, essa raiz e tal, é bem simples, tá? Se você for lá no santuário onde descansa, vir em armazenar e comprar, olha só. Tem aqui embaixo Lotus de Jade. E você pode tá adquirindo. Beleza? Agora que já temos o item, vamos pra Templo do Tigre Espreitador Entrada do Templo. Chegando aqui, galera, ó, você não precisa ir até o final pra enfrentar o tigre. Na segunda... Olha, ó, no segundo lance de escadas, à direita, olha o nosso amigo aqui. só conversar com ele e entregar o item. Agora é preciso voltar pro aglomerado rochoso e falar com o javali por uma última vez, no mesmo lugar onde nós o encontramos inicialmente. Chegando lá, notem que ele não está sentadinho no lugar onde ele esteve ali quando a gente veio aqui pra primeira vez, né? Mas, virando à direita, olha ele aí. E o que acontece? Bom, vamos mostrar quem que manja dos paranauê da batalha. Bora. Você vai ter que enfrentar ele, tá, pessoal? Perfeito. E olha só que legal. Ganhamos uma máscara nova, velho. Uma máscara de javali. Olha aí. É, legal, né? Pô, na moral, mano, mó bonitona. Eu, particularmente, gostei bastante. Agora nós temos acesso a esse portão que antes estava fechado pra nós. E então vem a conclusão da quest. de javali. O que é isso? 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 O que é isso?